Eu estou indo lá para mostrar para vocês que já tem seis meses que nós plantamos a mandioca cor de cenoura. E é maravilhosa, né? Eu tinha prometido para o pessoal que quando eu colhesse a mandioca cor de cenoura, que eu ia enviar, né? Mas, infelizmente, não vai ter como. O rei não deixa mais eu enviar. Então, eu não vou poder enviar para ninguém a mandioca cor de cenoura. Então, eu vou lá para mostrar para vocês como ela está linda. E depois vai ter eu fritando a mandioca cor de cenoura, que é uma delícia. Olha, hoje está um sol lindo, maravilhoso. E segue lá o vídeo, né? Curta lá, compartilhe a página da Vovó Vera, curte bastante. Eu vou ficar muito feliz. E vamos lá, vou mostrar para vocês como é que está. Olha que linda. Vou entrar aqui no meio e as mandioca ali à frente, que eu dei para o meu vizinho plantar, né? E as mandioca. Então, vamos lá. Aqui é o milhinho safrinha. Acompanhe eu nesse passeio delicioso que eu adoro. Olha os milhos dele, como também está bonito. Está no ponto já de tirar todos, né? Aqui é amendoim. Vamos lá. Aqui é amendoim. Olha, gente. Está dando, depois da colheita do soja, olha o tanto desses bichos que estão dando. Esses bichos são tristes para morrer, viu? Não é qualquer coisa que mata eles, não. Olha aqui. Tem seis meses que foi plantada. Então, está linda, maravilhosa. Logo vamos estar arrancando delas para a gente fazer. Mas eu vou mostrar lá. Eu fazendo a mandioca cor de cenoura. Olha. Olha que linda. Essas abelhinhas adoram. Olha. 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 Então, vamos lá. Ela ficou depois de cozida. Que maravilha! Agora vamos lá fritar. Olha, ficou bem amarelinha, né? Tipo cor de cenoura mesmo, ó. Linda, linda. Agora vou fritar ela. Essas da mandioca me surpreendem. Ela foi difícil de tirar a castura. Mas ela cozinhou, que foi uma maravilha. E olha o tom que ela virou. Ela era rosa. Olha a cor que ela ficou. É cor de cenoura mesmo. E aqui, eu tô cozinhando um feijão. Andu com feijão e charque, ó. Ó, coloquei bastante charque aqui dentro. Ou seja, maravilhoso. Agora vamos lá experimentar a mandioca. A mandioca é uma delícia, porque eu já experimentei, né? E olha, ela me... Olha, eu fiquei encantada com a beleza dessa mandioca. E agora nós já fizemos... Tiramos o caule lá da muda, né? E vamos plantar pra multiplicar o plantio. Então, ela vai dar bastante mudas. Eu já plantei aqui cinco. E agora vamos experimentar. Olha que delícia. É uma mandioca macia. Não tem fiapo. Maravilhosa. Quando a gente cozinha, ela me surpreendeu. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem. Eu vou ficar aqui comendo minha mandioca deliciosa. Que é o meu primeiro pé de mandioca cor de cenoura. Um beijo a todos. Compartilhe.